Olá, a partir de agora você fica com o Nossa Saúde e mais uma entrevista sobre as PICs, práticas integrativas e complementares previstas no SUS. Danças circulares é o tema de hoje. Uma prática descontraída, leve e alegre que traz bem-estar, saúde física e emocional. E você é nosso convidado para conhecer um pouquinho mais sobre as danças circulares. Fique com a gente! E nós vamos receber aqui virtualmente no nosso estúdio a Kisiosan Bernard Galle, doutora em enfermagem, professora da UDESC, focalizadora de dança circular sagrada, coordenadora do Observatório Catarinense de PICs e do Circuito de Cicloturismo Velho Oeste. E também a Marielle Comparin, que é psicóloga, é também pós-graduada em saúde mental e coletiva e focalizadora de dança circular no Centro de Práticas Integrativas em Cunha Porã, no Oeste Catarinense. Meninas, muito bem-vindas aqui ao Nossa Saúde, um prazer enorme em recebê-las. Obrigada, é uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês e falar de algo que eu amo, que é a dança circular sagrada. Oi, Rafaela! Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as danças circulares. Vamos sim! E aí eu quero começar, então, querendo entender um pouquinho, né, sobre o que são as danças circulares. Então, as danças circulares, elas começaram na década de 1950. O coreógrafo Bernard Vosin, ele dançava de uma forma profissional e ele sentia um certo sofrimento na dança, quando ela era profissional, e ele percebia que as pessoas dançavam em roda de uma forma muito alegre, sem muitas preocupações. Então, ele começou a estudar todas as danças folclóricas e como elas aconteciam. E aí ele fez um repertório de danças circulares de vários povos, e na comunidade de Fiendhorn, na Escócia, ele apresentou esse compilado de danças de vários povos e deu-se o nome de dança circular sagrada. Dança porque é uma dança, circular porque dançamos em círculo, e sagrado porque traz o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, em conexão com todas as pessoas que estão na roda. Então, a dança, ela começou na Europa e veio para o Brasil na década de 70, com a Renata Ramos, a Cristiana Menezes, que foram pessoas que foram divulgando a dança circular no nosso país. Hoje, nós temos rodas de dança em todo o Brasil, com vários benefícios, e a dança, ela é cheia de simbolismos. Então, a gente dança em roda, de mãos dadas. As mãos dadas significam que somos todos pertencentes a um mesmo local, a um mesmo grupo. Claro que, em função do Covid, a gente agora dança sem as mãos, dadas, né? E a alegria contagia. Então, na dança circular sagrada, não tem aquela pessoa que sabe mais ou sabe menos. Existe o focalizador, que é a pessoa que está mostrando os passos da dança, e as pessoas dançam. Então, se errou o passo, o importante é dançar. E isso faz com que a dança se torne algo descontraído, como você mesmo falou. E aí, eu queria entender assim, ó, danças circulares, qual é o poder desse círculo? Só quem dança para entender, rapaz. Eu sempre brinco que quem está de fora da roda não entende o que está acontecendo na roda. Por que que eu digo isso? Quando a gente está na roda, as pessoas vão perceber que no centro da roda sempre tem algo. Ou uma flor, ou uma fogueira, ou cartas de criança, cartas de tarô, enfim. Quem organiza a roda tem um propósito para essa roda. Então, se a gente vai fazer roda, por exemplo, com mulheres que estão muito ansiosas, a gente tem um propósito de trabalhar a paciência, de trabalhar a meditação. Então, existe uma série de músicas para isso, uma série de objetivos na dança. Se a gente vai trabalhar com crianças, a gente vai estar por músicas mais infantis. Se eu vou trabalhar com adolescentes, eu vou trazer músicas que são também da idade deles, do que eles estão ouvindo, e outras músicas. E isso que é o interessante na dança. A quantia de música é muito variada. Então, quem dança tem que prestar atenção na música, nos passos, quem está do seu lado. E aí tem esse sentimento de que quem não sabe direito o passo, quem sabe ajuda. Se não conseguiu fazer na primeira vez, vai tentar na segunda vez. Se não conseguiu na segunda vez, na próxima roda tenta de novo. Então, existe esse pertencimento. As pessoas que estão ali, umas ajudam as outras. E quem olha de fora, normalmente não consegue identificar quem é a pessoa que está focalizando a roda. Porque ela se mistura entre todos. Então, não tem um que sabe mais e um que sabe menos. Tem apenas um que dirige. Sim, todos são iguais ali naquele momento, né? É interessante que as pessoas percebem isso. Então, elas não se diminuem ou não se sentem chateadas de ter errado o passo. Vira uma brincadeira. E no momento que ela consegue acertar o passo, é uma alegria. Então, quando a pessoa acerta o passo, ela percebe que ela conseguiu. Que ela focou na dança, que ela se entrou. Então, ela se sente empoderada daquele momento. E, ao mesmo tempo, ela percebe que ela pode fazer outras coisas. Assim como ela erra na dança e depois ela acerta, ela leva isso para o seu cotidiano na vida. Dá para dizer que há um empoderamento das pessoas que participam dessas danças? Há. Muito. E, Marielle, eu queria saber de ti o seguinte, essas coreografias, né? Elas são pré-elaboradas ou elas acontecem ali no momento, né? Você faz a roda e as coisas vão acontecendo, os movimentos são aleatórios? Ou vocês pensam na coreografia? Como é que é isso? Então, nas danças, as coreografias já existem. Então, tem alguns focalizadores que também compõem esses passos da dança circular. Então, por exemplo, as danças folclóricas, né? Elas já vêm com essa história daquela cultura. Uma dança lá de Israel, por exemplo. E já vai trazer esses passos que vão simbolizar também aquela cultura. Então, os passos já existem e aí nós passamos os passos na hora da dança, mostrando para quem está participando, para depois nós estarmos reproduzindo. Nós vamos agora conhecer, então, o grupo Gerokê, aqui na capital, né? Esse grupo, ele tem estimulado muitas pessoas a aderirem às danças circulares, que trazem muitos benefícios. Dá só uma olhada. A Magna é focalizadora de dança circular e uma das gestoras do movimento Gerokê. O grupo é formado por dançarinos e focalizadores que organizam rodas gratuitas em lugares públicos da capital, para que mais pessoas possam conhecer e experimentar a prática. Por causa da pandemia, as atividades do movimento estão suspensas. Nas lembranças da Magna, muitas histórias. Ela até se emociona. Eu tenho uma lembrança muito forte de uma roda que a gente fez ao lado do mercado público, alguns anos atrás, e havia ali alguns moradores de rua. E eles resolveram entrar. Alguns resolveram entrar. E as pessoas que estavam ali deram as mãos para essas pessoas que a gente sabia que estava na rua. Alguns entraram dentro do círculo, dançaram, e no final, um dos dançarinos ali, a gente perguntou, alguém quer falar alguma coisa? Daí ele disse, eu quero falar. Esse foi um dos dias mais lindos da minha vida. Foi em uma roda dessas que a Roseli teve o primeiro contato com a dança circular. Ela ficou encantada com a atividade e hoje pratica dança toda semana. É uma delícia, é uma delícia, porque é um encontro, é um crescer, é um se apoiar, é uma roda de carinho, de cuidado. Para mim é maravilhoso. A Nisse é formada em Educação Física. Se aposentou em 2010 como professora escolar. Mas descobriu na dança circular uma atividade para a vida toda. Hoje é focalizadora e está realizada. Então eu posso trabalhar com criança, com jovem, com adulto, com idosos. Eu com 80, 90 anos, eu posso continuar dançando. E ainda a mágica maior é do grupo. Tem aquele grande grupo, né? Você puxa uma roda em qualquer lugar, na praia, na praça, no salão, e todo mundo entra para dançar. Então essa é a grande magia das danças circulares. Para o Inácio, a dança circular é conexão consigo mesmo e com o outro, sem preconceitos. Quando a gente entra na roda, apenas conhece o nome de alguém, né? Não sabe da história de cada um. Não precisa ter uma certa preparação para entrar, entendeu? Então isso também vem a quebrar alguns padrões, né? É muito importante. É muito importante voltar a juntar as pessoas, voltar a devolver a confiança, de saber que a gente pode participar, pode se sentir parte, pode se sentir inclusa, incluída. Entrei na roda e pude sentir esse acolher que eles relatam. Como o Inácio fala, na roda, apenas somos. Um trabalho bastante bacana do grupo Jeroki, que segundo a Kisiozan, impulsionou a dança circular aqui no estado de Santa Catarina. E aí agora eu quero saber de vocês o seguinte, como é que está a oferta dessa prática no Sistema Único de Saúde, já que as danças circulares foram incluídas aí nessa política nacional das PICs? A partir de 2018, então, as danças circulares passaram a fazer parte do SUS. Nós temos hoje muitos municípios que oferecem dança circular de forma semanal. Alguns municípios trabalham na Secretaria de Educação. Então, o profissional do SUS vai até na escola para fazer dança circular. Outros municípios trabalham com idosos, com mulheres. E é uma prática que está sendo ampliada no Sistema Único de Saúde. Então, a UDESC tem feito um trabalho de capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde para oferecer a dança circular no SUS. Nós temos hoje vários grupos sendo formados pelo UDESC, através do Observatório de Práticas Implicativas e Complementares, e também do Programa de Extensão Saúde e Equilíbrio. Então, esses cursos são de 20 horas e capacitam o profissional, educador físico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, para todos os profissionais que têm interesse em montar grupos de dança circular sagrada, existe essa capacitação para que essa prática possa ser oferecida no Sistema Único de Saúde. E os profissionais estão percebendo os benefícios e estão procurando essas capacitações. Então, muitos municípios estão tendo rodas, estão se envolvendo com essa prática. Vocês têm percebido, então, o crescimento nas danças circulares, no interesse das pessoas, ou seja, essa prática tem se difundindo cada vez mais aqui em Santa Catarina, é isso? E ela tem uma adesão muito boa por parte dos pacientes no SUS. Então, ela é uma prática que pode ser inserida em vários momentos também, e facilita o profissional também estar trazendo essa prática para a população. E essa prática, ela pode ser certamente integrada a outras práticas, né? Depende do grupo que você tem ali, das necessidades e das demandas. Isso, com certeza. Tanto em grupos regulares, quanto na promoção e prevenção da saúde também. E qualquer pessoa, ela pode buscar essa formação, ou isso é para certas profissões? Qualquer pessoa, desde que ela tenha essa vontade, essa habilidade também de dançar, de gravar os passos, de entender a história. Então, quando a gente faz a capacitação em dança, existe toda uma história da dança, como começou, e cada dança, Rafaela, ela tem um significado. Como a Marielle trouxe, nós vamos dançar uma dança de outro país, tem todo um significado da cultura. Então, isso é legal, porque a gente começa a conhecer outras culturas. Quando a gente dança Escravos de Jó, que é da nossa cultura, tem um ritmo. Quando a gente dança uma dança escocesa, é outro ritmo. Uma dança árabe, é outro ritmo. E a gente começa a perceber essas diferenças. Uma dança cigana. Então, a pessoa que vai trabalhar com dança circular, ela tem que ter essa habilidade de saber passar os passos, de conhecer as músicas, de querer conhecer a história. Então, é para qualquer pessoa, sim, qualquer pessoa que tenha algumas habilidades. E, principalmente, quando a gente trabalha prevenção e promoção, como a Marie falou, eu vou numa empresa e vou trabalhar com os funcionários, na semana de SIPA, uma dança circular. É um objetivo. Mas, quando a gente trabalha com a dança circular sagrada, como terapêutica, que a Marie vai falar um pouquinho, que são os grupos regulares, eu preciso ter esse olhar do terapeuta. Porque, na roda de dança, emergem muitas emoções. Então, a pessoa tem que ter essa habilidade também de captar as emoções que as pessoas estão trazendo, os sofrimentos que as pessoas trazem e colocam para fora na hora da dança. Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado também em fazer as capacitações dentro do sistema único de saúde. Porque tem que ser as pessoas que têm essa habilidade. Claro, de acolher as pessoas em determinados momentos, de entender, de estar ali para ser ouvido, ser empático. Meninas, nós vamos fazer uma pequena pausa agora. A gente vai para o intervalo e, na sequência, a gente volta, então, para falar sobre os benefícios das danças circulares. E vamos saber também um pouquinho sobre como é que é o trabalho que é feito lá em Cunha Porano Oeste Catarinense. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde. Nós seguimos aqui o nosso bate-papo, hoje falando sobre danças circulares, uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde previstas pelo Sistema Único de Saúde. E aí eu quero saber de vocês como é que é esse trabalho, como é que funcionam as danças circulares aí no município de Cunha Porano Oeste Catarinense, que é uma referência para todo o Estado. Então, Rafaela, aqui em Cunha Porano nós começamos o movimento das danças circulares em 2013 ainda, onde eu e aqui iniciamos as nossas primeiras rodas, com um grupo de mulheres e grupo semanal com duração de em torno de uma hora e meia cada roda e iniciamos esse processo todo aí. Então, hoje, aqui no município, além do grupo regular que a gente tem, nós também podemos, e eu utilizo muito as danças circulares como essa forma de promoção e prevenção também à saúde. Nas campanhas, por exemplo, setembro amarelo, outubro rosa, quando nós vamos divulgar e falar sobre isso, a gente chama as pessoas, a adesão é muito grande, fizemos rodas na praça para chamar atenção para esse assunto e a adesão dos pacientes é muito legal, porque eles adoram a dança, eles participam. Outra forma também que nós incluímos a dança circular aqui é nos grupos de atividade física, da educadora física. Então, uma vez por mês, a gente passa nesses grupos, faz no dia da atividade física a roda de dança circular também, porque os idosos, eles veem muitos os benefícios, né? Então, eles também pedem para a dança ser incluída nessas atividades. E aí você falou dos benefícios, eu quero entender que benefícios são esses, né? Que as danças circulares trazem para as pessoas, que a gente sabe que traz bem-estar, saúde física, emocional, conta um pouquinho para a gente. Então, realmente, nós podemos listar benefícios, tanto para o nosso corpo físico, para a questão social e cultural, e também para a nossa saúde mental, para o equilíbrio das emoções. Na questão do corpo físico, a dança circular, ela auxilia na consciência corporal, nós olhar para nós como corpo físico também. Auxilia na coordenação motora, no equilíbrio, na lateralidade. Além do que, as práticas de atividade física, elas ajudam também na liberação de hormônios de bem-estar, né? Podemos citar, entre outros, a endorfina, a dopamina, que são esses hormônios que produzem também essa disposição e essa energia para nós seguir a nossa atividade do dia a dia. Na questão social e cultural, a questão do pertencimento ao grupo, como aqui se falou já, quando eu me sinto parte daquele grupo, eu acabo criando vínculos, né? Esse vínculo faz com que eu desenvolva o respeito. Eu respeito e honro a minha permanência nesse grupo, mas também eu respeito e honro quem está do meu lado. Eu respeito a intenção que essa pessoa está trazendo para a roda de dança circular. Então, desperta a empatia, né? Esse me colocar no lugar do outro. E isso vai criando um vínculo tão importante entre quem participa. E é uma habilidade social, né? Essa sociabilidade que nós precisamos ter também para a nossa convivência em grupo na sociedade. Nós tivemos, Rafaela, uma experiência com um trabalho de conclusão de curso que utilizou dança circular em uma instituição de crianças. Então, eram crianças institucionalizadas de 9 a 16 anos que participaram de rodas regulares por dois meses de dança circular. E o que nós percebemos ao final dessa pesquisa? Os professores relataram que essas crianças estavam menos revoltadas, com maior concentração, com maior domínio da sua ansiedade, estavam mais amorosas com os colegas. Mas o que me marcou mais foi o depoimento de uma criança de 12 anos, que ela escreveu uma cartinha para as alunas dizendo que depois da dança circular, ela passou a entender o amor e passou a entender o que era Deus. Então, para mim, é lindo isso, né? Porque a dança tem isso. Ela faz a gente, como a Mari falou, esse sentimento de pertencimento, de empatia e de valorização de si mesmo. Que incrível! E agora você falou que essas crianças, elas fizeram um trabalho de dois meses e meio, né? Para ter esses resultados. Mas já é possível perceber algum resultado, algum benefício com uma única participação em uma roda? Eu vejo que em uma roda, principalmente, a questão do bem-estar, da alegria. Falando dessa questão mais mental e do equilíbrio das emoções também, eu percebo muito que a dança circular, ela traz uma fluidez para quem a pratica. E essa fluidez que nós precisamos buscar, às vezes, na nossa vida, né? Se desprender um pouquinho de alguns padrões que nós vamos criando, já pré-existentes em nós, deixar o ritmo da música nos levar, ouvir mais a nossa intuição. E a dança circular proporciona isso para nós. Com isso, também, ajuda no autoconhecimento, no desenvolvimento da nossa autoestima, né? E isso já com uma roda, a gente já consegue perceber nos participantes, né? Esse equilíbrio das emoções também, ou seja, aumenta sentimentos positivos, como a alegria, o bem-estar. E a tendência é de amenizar os sentimentos negativos. Muitos pacientes relatam que, quando chegam para a roda, estão pesados, estressados, ansiosos, né? Até muitas vezes com tristeza e desânimo. E após a roda circular, eles já relatam, nossa, estou me sentindo muito diferente, estou indo para a minha atividade ou para a casa, bem diferente de quando eu cheguei, né? Então, a dança, ela nos envolve em todo esse sentido. E também, muito importante, para as nossas habilidades cognitivas, como aqui se falou no início, nós precisamos nos concentrar para estar na roda de dança. Desenvolver a nossa atenção, a nossa memória para memorizar os passos, né? E essas habilidades são tão importantes. Na questão do centramento, né? Por exemplo, nas danças meditativas, nós precisamos nos conectar com nós mesmos. Nós precisamos nos centrar. Então, a dança circular, ela promove esse centramento. A dança é considerada uma meditação e movimento. E para meditar, a gente precisa se desligar um pouquinho do que está à nossa volta e ter esse foco, então. Inclusive, né, Kisiozã, as danças circulares, elas foram incluídas aí no Circuito de Cicloturismo do Velho Oeste. E aí, eu queria saber como é que está funcionando isso, né? Como é que as pessoas podem participar e como é que tem sido essa experiência? Essa experiência tem sido maravilhosa. Desde 2009, nós estamos trabalhando com a rota de cicloturismo Velho Oeste. 2020, por conta da pandemia, ficamos um pouco parados. Estamos retomando tudo isso em 2021. E tem algumas propriedades, durante a rota que o cicloturista vai passar, que estão trabalhando com dança circular. Então, aqui em Cunha-Porã, nós temos na saída do circuito já o espaço para dança circular. Kisiozã, e nós temos aí imagens que foram gravadas em Cunha-Porã, aí no circuito de cicloturismo, que mostram como é que está acontecendo, como é que estão acontecendo essas danças circulares nesse trajeto, né? Então, esse local que tem as imagens da dança é na saída do circuito, aqui no Batalhão da Polícia Militar. Então, o turista, ele recebe as datas onde tem os grupos de dança e ele pode se inserir nesse grupo. No decorrer do circuito, há algumas propriedades também que oferecem roda de dança circular, a exemplo do sítio Verde Aroma. Então, é uma experiência que o turista vai receber, porque hoje a gente trabalha muito no circuito de cicloturismo Velho Oeste, o turismo de bem-estar. Então, no turismo de bem-estar, a gente incluiu a dança circular sagrada, as plantas medicinais e fitoterápicos, a meditação. Então, a dança circular está fazendo parte do roteiro do cicloturismo Velho Oeste. E aí, qual é a avaliação dos turistas? O que eles estão achando? Estão gostando? Estão participando? Como é que está isso? Se apaixonam. É difícil. Não encontrei ninguém ainda que ficou indiferente a uma roda de dança circular sagrada. E, normalmente, começam, entram na dança com uma cara meio assustada. O que está acontecendo aqui? Ou preocupados. E, já na primeira música, a gente percebe a mudança da fisionomia, o sorriso. se vocês perceberem nos vídeos, está todo mundo rindo, mas, ao mesmo tempo, prestando atenção na dança. Então, é algo mágico. Por isso que eu digo que só quem participa da dança que entende o que é a dança circular sagrada. A gente viu nessas imagens também, tem um homem participando, né? É muito legal, Rafaela. Quando a gente tem homens na roda, porque o homem, normalmente, ele tem essa dificuldade de se doar para o outro, talvez. Não sei se é essa palavra. De se abrir para outras experiências, talvez. Exatamente. E, depois que eles vêm para a roda, eles querem continuar. E a gente vê muito isso com os idosos. Eles se soltam, assim. É muito legal. Mari, quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. O grupo de idosos, eles adoram e participam com bastante eficiência. Então, meninas, o nosso tempo está encerrando. Eu queria que vocês, de repente, deixassem alguma consideração, alguma mensagem para os nossos telespectadores, bem rapidinha, porque realmente está chegando no final da nossa entrevista. Pode começar com você, Marielle, por favor. Sim, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre as danças e convidar quem ainda não participou, não experienciou tudo isso, que viva. Porque, como aqui se fala, só quem participa para compreender o que é. Eu quero agradecer muito essa oportunidade demonstrar a dança circular sagrada e convidar. Todos procurem na sua unidade básica de saúde se tem a oferta de dança circular, se não tem pelo SUS, procurem um outro grupo que tenha, porque vale a pena experienciar essa prática e usar essa prática como terapêutica na nossa vida diária. Principalmente nesse momento tão tenso aí de pandemia, as danças circulares podem trazer leveza, descontração, alegria, que é o que a gente precisa. Não é, meninas? Exatamente. Prazer enorme de poder conversar com vocês e de entender um pouquinho mais sobre as danças circulares e quantos benefícios que elas trazem, né? Que realmente as pessoas em casa possam optar por essa terapia, conhecer, que as pessoas possam, então, incluir essa terapia nas suas vidas. Obrigada mais uma vez, gratidão pela participação aqui na nossa saúde. Até mais. Obrigada, até mais. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência e lembrando que no próximo programa tem mais entrevistas sobre as práticas integrativas e complementares previstas no SUS. Até lá. Legenda Adriana Zanotto